A vontade de ajudar, de ver as pessoas felizes, né? Em momentos difíceis você consegue ajudar alguém e te dar um sorriso, um obrigada, isso é muito importante. Resgate de pessoas de locais confinados, acidentes como desabamento ou então desmoronamento, alguns incêndios. Basta ter boa vontade e disponibilidade. O voluntário, já disse, voluntário, né? Você doa aquilo que você tem, né? Se você tem um dia, duas horas, né? O que você tem para doar? E a partir do momento que você se comprometa a fazer esse trabalho, você vai? Os voluntários na Defesa Civil têm a mesma formação e basicamente podem vir a praticar as mesmas atividades que qualquer funcionário da Defesa Civil. Hoje é uma pista de vertical que está sendo inaugurada. Vocês vão acompanhar nessa nossa atividade a simulação de um resgate de vítima com técnica vertical, praticamente feita toda por voluntários. Um dos primeiros voluntários da Defesa Civil.